O Céu Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom, gente deve ser o bom Tem de se cuidar, de se respeitar o bom E está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Marina, Patrícia, Letícia, Renata, Livinha, Silvana, Bebê Gente viva, brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar pelo nariz Não, meu negro, não traia nunca essa força, não Essa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre arrancando a vida com a mão No coração da mata a gente quer prosseguir Quer durar, quer crescer, gente quer luzir Rodrigo, Roberto, Antônio, Moreno, Ricardo, Gustavo, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente deste planeta do céu de anil Gente não entendo, gente nada nos viu Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor Se as estrelas são tantas, só mesmo amor Marcelo, Luciana, Otávio, Luana, Mariano, Gracinda, Zezé Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério